Aqui era Sérgio Dali com vocês, programa Falando de Rock Ao fundo a gente ouve isso aqui Mr. Torture com Halloween Quer saber mais? www.helloween.org Quer participar? Arroba Sérgio Dali Rock pelo Twitter Sérgio.dali.com.br Sérgio Dali Gonçalves pelo Facebook E minha página no Facebook Falando de Rock Quero agradecer aqui 978 e-mails 255 mensagens no Twitter E 325 curtir no Facebook Tá bom? Faça como essas pessoas Mante sua mensagem, sua sugestão Eu leio todas Sem exceção Respondo todas E muitas das ideias já foram aproveitadas aqui Inclusive esse Halloween que foi muito pedido Aliás, eu quero fazer uma mensagem aqui O Andy Darius que é muito criticado Eu tive a oportunidade de vê-lo quatro vezes Com o Halloween Inclusive na gravação do Keeper of the Seven Keys The Legacy E o cara canta demais E sem falar que é muito simpático E não foge do pau Tá? Canta músicas do Michael Kiske Você pode até discutir Ah, o Michael Kiske nessas músicas especificamente Ah, ele era melhor Não sei o que lá Mas o Andy Darius é muito bom Tá bom? Então, gente Particularmente eu gosto muito Do Andy Darius Gosto também do Michael Kiske Mas assim Seven Signers E Straight Out of Hell São álbuns assim maravilhosos Mr. Charter São 17 álbuns de estúdio Cinco álbuns ao vivo Quatro coletâneas Seis coletâneas E quatro DVDs Tá bom, gente? Eu ia falar hoje também sobre Impelitere Mas eu vou deixar o Impelitere Pra fazer um programa mais pra frente Talvez seja o 45 Alguma coisa assim Pra quem não conhece www.impeliterefanclube.info Tá? .info Quer saber? Muita gente já conhece Inclusive o Clebson Um abração pra você Impelitere A gente vai estar falando Nos próximos programas aí Em 2003 Eles lançam Rabbit Duncan Mizzy Tá? Acho um álbum muito bom A única coisa É que aqui eles estavam passando Por uma transição, né? Em 2000 Sacha Gessner Entrou no lugar do Roland Grapple Entrou no lugar do Uli Kusk E o Mark Cross Que não ficou muito tempo No lugar dele Entrou Mike D Tá? É um bom álbum Mas aqui dá pra você Ah, é um álbum dispensável Por exemplo Rabbit Duncan Mizzy Talvez seria um desses Na sequência A gente tem talvez Esse erro, né? Do Halloween Keeper of the Seven Keys The Legacy Album duplo Muito bom Mas que você Vê o nome Você lembra daqueles dois primeiros Isso vem comparações Então eu não achei legal Por causa disso Mas o álbum é muito bom Tá? Que gerou Esse DVD aqui Um CD duplo também que eu tenho Inclusive no show de São Paulo Eu estava lá Isso em 2005 Nós temos Entre o Rabbit Duncan Mizzy Na verdade entre o Dark Ride de 2000 E o Rabbit Duncan Mizzy Essa coletânea aqui É verdadeiramente um tesouro Buried Treasure E Treasure Chest De 2002 Quer conhecer o Halloween? Tem muita coisa aqui legal Muita coisa lá do B Versões ao vivo Enfim Aí nós temos Como eu falei O Keeper of the Seven Keys The Legacy Ao vivo Aí nós temos Um grande álbum Lançado em 2007 Gambling with the Devil Esse álbum é muito bom Aqui já com o Daniel Webb Aliás No The Legacy Ele já estava na bateria Álbum muito bom Acho Assim Um regaço Esse álbum Recomendo Kill It Crack the Riddle Só exemplos Tá Aí eles resolvem fazer uma coisa Que muita gente xingou Eu não Unarmed Um álbum acústico De versões do Halloween Antigas Que eles dão Um cara totalmente diferente Eu acho que tem que ter coragem Saco roxo Para fazer isso aqui Tá Talvez fã de Lady Gaga Coisa assim Não entenda Mas eu confesso Que entendo E gostei Seven Signers De 2010 Album assim Um regaço Power Metal clássico Muito bom Andy Darius Cantando muito bem E agora em 2013 Em janeiro Mais precisamente Eles lançam Straight Outta Hell Que eu já tive a oportunidade De ouvir muita coisa Desse álbum A gente finalizou aqui Halloween Deixo aqui o meu abraço Até 2013 Boas festas pra vocês Muito rock and roll Na veia Tá bom gente Vamos estar abordando aí Em Pelité Black Sabah YouTube Enfim Tem muita coisa pra gente falar Os mecanismos pra você participar Pra você dar sugestões Criticar Eu já te passei Tá bom Então eu deixo aqui Meu abraço De fundo você ouve Halloween Com Andy Darius Nos locais E até o próximo Happy Happy Halloween And rock and roll forever